Crying in the rain Crying in the rain Sea of the night Crying in the rain Sea of the night A gente agradece o convite Muito obrigado pela organização do SEMIMPECADO que foi a participação do Palma de Águas dos Anjos e agradecer a presença de todo mundo maravilhoso aqui Muito obrigado mesmo de ter ficado até agora que vocês se seguiram a toda a organização Alemão Grande Pesadão Jorge Baleu, Baleu París, Padreú, Padreú, Padreú Obrigado Música 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 Música